Quem? 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 Toda a terra perdida. O que você vê é que nós temos uma proteína de Deus. Meu amor, se você vier aqui, dá para você pegar o lado da outra árvore, está com o peitinho amarelo aparecendo para cá. A boca da árvore, tudo na outra árvore. Tßen a ver que faz button. Tchau, tchau essa árvore. Como,some니, você tem mais o hexisting Carolis. Ojo, tchau. Ojo, tchau. Tchau.